Terceiro, que eu não sei o que fazer não. Vamos, vamos, vamos reter o roll aqui, ó. Reter o roll é maneiro. Que ser, mano, teve um dia que cheguei do trampo e fui dormir. Quando eu acordei era hora de ir pro trampo de novo. Pois é, mano, aconteceu isso comigo... Todo dia. Não, não, todo dia acontece isso, lógico. Eu saio do trampo e vou pro trampo. Mas eu teve um dia, Patife, que é o dia depois que eu voltei de São Paulo. Eu fui dormir aquela hora. Lembra? Eu dormi era meia-noite ou uma hora no máximo. Eu acordei era três da tarde, mano. Eita porra. É, mano, é uma mistura bizarra, né, velho? É ser o corpo que precisa dormir, ele não sabe o horário. Ele fala, porra, mano, é, mas não tá na hora de acordar agora, mas eu preciso acordar. E aí é foda, parça. Esse negócio de... De sono é muito sério, mano. Minha mãe sempre brigou muito comigo, mano, pra eu tentar manter meu sono alinhado e pássaro. Nunca consegui, velho. Vai, Sério, mira aqui, ó. Mira nesse mercado aqui, ó. Uau. Estão tirando em você? Sou eu que tá tirando em uma... Aí, ele caiu do lado de uma arma, velho. Fodeu. Ele tá aqui em cima? Não, ele tá pro nosso E. Mais em cima? Tava embaixo, ele caiu já em cima de uma arma ali. Tava no chão. Ah, vai tomar, mano. O pau tá comendo, todo mundo tá com a arma boa e a gente tá com essas porcadinhas aqui ainda. Não vai sozinho, não vai sozinho. Eu deitei aqui, a piranha. Tô de 12. Ela tem a dupla dela, tinha caído por aí também. Nossa, é muito ruim, velho. Derrubou? Derrubei um, mas tem o outro, né? Tá dando a volta em mim. Ô, lag do caralho, matei. Vai, 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 vai. Não tem esses lixos aí. Tem mais uma dupla que caiu por aqui, velho. Esses lixos, você tem que ver. Você tem que ver eu... Eu em... Sério, sério, sério. Ah, que 12 lenta do caralho. 15 de vida. 13 de vida. Você precisa matar ele rápido. 9 de vida, sério. Precisa ficar perto de mim, sério. 7. Caralho, eu te dei um baço de 12. Na cara dela, ela não caiu. Vou meter o pé pra gente, porque eu não tô... Ah, é baldo dourado por aqui. Parece que tá dentro do caminhão. Luiz, pega essa porra aí e já usa que eu fico aqui na contenção. Vai. Cara, eu tô muito ruim com a 12, velho. Ah, essa 12 aqui que eu dropei é uma merda, mano. Muito lenta, mano. Esse jogo é muito rápido pra você ter uma arminha tão... E você viu que... E você viu que... E você viu que... E você viu que... Ela, tipo, não dispara nenhum tiro, depois dispara dois tiros... Isso aí já é a mistura do lag com... Pior que eu tô com uma sniper maneira, mas eu não vou acertar tiro com essa porra, né? Vamos indo pro sul da cidade. Ninguém chegou pra lá, mano. Pro W. Vem vindo pro W. Ninguém chegou pra cá, mano. Tá, tá indo. Eu e você, a gente precisa de cura, velho. Ó, tem uma... Tem uma... Uma escopeta bolada aqui. Ó, tem um baú dourado em cima de mim aqui. Vamos subir, vamos subir. Ah, isso aqui é pra pular. Tá, vamos subir. Tá ali em cima. Tem uma bandagem, eu vou pegar, vou rodar e te dar o resto. Foi você que abriu a porta? Foi, aqui foi. Que arma você tá? Tô com aquela doze que não mata e pistola. Tô mais com pistola do que com outra coisa. Ah, essa doze aí eu tenho, tá doido. Peraí, 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 não, 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 não. Eu vou te dar outra, peraí, segura. Ah, essa aqui te amata. Roda aqui, roda aqui, roda aqui, roda aqui. Deixa eu ir treinando aí pra você. Tem mais um baú dourado. Ó, tá vindo o cara, tá vindo o cara que eu escutei. Tá vindo o cara pra ti. Tem um assault rifle aqui, sério. Sobra, tá duro ou não? Não, né? Uma. Dá aí pra mim, então. Tá aqui. Vai lutear mais. Tem um baú dourado por aqui, velho. Parece que tá dentro da casinha do cachorro, é isso? É isso. Ah, tem uns que fica. Beleza, mais cura, mais munição. Vambora. Ai, tem que matar esse cara, mano. Aquele cara que me deu a gente lá. E sabe onde é que ele tá agora? Vamos fatiar pela cidade, mano. Tem que fazer barulho, sem fazer barulho, sem distrair, focado pra matar esse arrombado. Boa. Pega a munição aí. Ver onde é que ele foi. O combate sai da cidade? Pera que a gente tá bem no meio do safe, mano. A gente vai provavelmente ficar um bom tempo aqui. Pera que com essas armas aqui nós não ganha o jogo, não. Tem que pelo menos pegar uma arminha vermelha, mano. A gente tá bem no meio? Tamo. Você tem... Tem madeira aí, a gente pode fazer a base em cima disso aqui. A gente faz uma base bolada aqui em cima. Muito pouco. Muito pouco madeira. Mas dá pegada no chão aqui. É, mas não destrói essa porra. Mas mesmo assim é pouco. Eu vou destruir aqui embaixo. Vai vendo aí, mano. Enquanto eu quebro aqui. Beleza. Dá pra fazer uma brincadeira assim. Pior é que não vai adiantar porque não fechou pra cá. Ai, que merda. Agora que eu vi a gente fechou. Eu tava construindo aqui. A gente pega pra fazer uma base. Vamo embora, vamo embora, vamo embora. Vai, 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 vai. Bora. Vamo aí. Poing, 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 poing. Poing, poing, poing. Só tem poing, poing, poing. Poing, poing, poing. Sério, tá sozinho no meio da cidade. Tá todo corajoso. Ah, já achei o cara. Chegou? Cadê? Tá ali, ó. Opa, me cê engajou. Bem longe, bem longe. Bem longe. Tá dentro da casa. Vou te esperar. Tá dentro dessa casa aqui na frente. Ele tava construindo. Essa casa aí que tá toda quebrada. Tá. Opa, um na direita. Aí, deitei um. Na direita? O de cima da casa na direita eu deitei. Tá. Ah, ele tá ali, caralho. Oxe, eu atordoei ele. What? Ah, não, ele desceu. Ah, tá, ele desceu, mas ele tava fudido quando ele desceu. Entendi. Matei, ele tem um monte de coisa. Isso aí, ele tem muito loot, sério. É, mas tem um cara em cima, né? Ai, acabou minha bala pra ti. Nossa, o maluco, ele tinha muito loot, sério. Mas tem um cara aqui, ó. Eu tô marcando aqui. Tô marcando. Ai, joguei a grada errada, desculpa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Cadê? Ah, filha da puta. Ó, tem um monte de arma, pega aí. Eu quero esse escopeto aqui. Eu vou lá lutear o cara que tinha um medkit, mas eu tô muito miado, velho. Caralho, eu tô muito miado. Oh, deu uma snipada nesse maluco aqui, que me... Então pega o medkit dele, cara. Ah, granadeira. Ai, ai, ai. Pera aí. Eu preciso me curar primeiro, tá? Deixa eu rodar essas... E eu vou aqui nessa casa, ver o que que tem. Essa casa parece que tá fresquinha. Ah, o choque, não! É, melhor deixar pra lá, Patif. Já estou correndo, já. Tô me curando. Ah! Eu vou pro safe, porque senão não tem bandagem pra dois. Ah, tem sim. Ah, que merda o choque me pegou. Não, mas tudo bem. Não, mas tudo bem. Eu tenho bandagem. Demorou até. Ah, que ódio. Mas tudo bem. Foi bom, foi bom, foi bom. Pelo menos com o loot eu tô, velho. Puta, mano. Mano, ai, que raiva. Eu devia ter... Ah, não, não ia dar. Eu fiz do melhor jeito possível mesmo. Ah, esqueci disso. Tem coisa aí, Stair? Se a gente tiver negocinho azul, eu preciso, mano. Puxa, tem. Colete? Não, tem um baú. Não, tem colete, tem colete, tem colete. Boa. Preciso muito, velho. Ó, tem airdrop. Olha lá. Tá caindo ali, tá vendo? Ele disse que se a gente atirar no balão, ele cai mais rápido, mas acho que não é isso. Acho que é migué, hein? Deu um balaço de... Pois, pera, tô tomando muita atenção, né? Foi mal. Queria ver se era verdade. Quer pegar aquele airdrop ali, no azul ali? Vamos pegar, vamos pegar, lógico. Tá caindo ali embaixo. Foi o Litrão que falou, esse filha da puta aí. Litrão full memes. Ah, ali marca exatamente onde ele vai cair, que maneiro. Ah, não, cai mesmo, mano. Olha lá. Ah, ele tem ponto de vida. É, melhor não deixar ele cair no normal, né, velho? Nossa, não vale a pena nem muita munição pra tomar essa porra. Um squad até dá, tá em quatro e tal, mas... Olha, achei mais um colete, que sorte da porra. Se tiver algum loot aí que você não for usar, me avisa, mano. Eita porra, tinha coisa pra caralho. Sim, deixa eu ver. Puta, essa arma é muito boa, hein, mano? Ah, pera aí. De cima, de cima, de cima, de cima, de cima, de cima. Ah, meu Deus do céu. Matei um. Tá safe, Stereus? Se esconde, se esconde. Eu matei um já. Eu tô safe, eu tô safe. Ai, 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 ai. Cudeu. Matei. Matei? Matei os dois. Caralho, que filha da puta, mano. Nossa, eu tô muito, eu tô muito doado. Mas pega essa bandana aí. A bandagem. Ficou um loot ali em cima, mano. Bem em cima do morrinho, tá vendo? Porque é só fazer uma rampinha aqui, ó. Não, faz aí, vambora. Pera aí. Não tô conseguindo achar ângulo pra fazer essa porra. Boa. Ai, caralho. Não dá, não. Mas aqui dá, ó. Vê aí o que você quer pra ti. Pegou? Eu quero munição de sniper, principalmente, mano. Que eu tô conseguindo aprender a ver essa porra. Eles não têm, eles não têm. Eu vou dar uma curadinha. Para, choque. Para, caralho. Para, choque? Sério, não para de pensar em carro, né, pessoal? Ó, tem mais loot aqui em cima. Ver se os caras mataram alguém, esses arrombados. Deixa eu me curar. Puta, mano. Pior que eu tava com 100 de escudo e perdi tudo. Memes. Puta, pior que eu deixei aquela arma roxa lá embaixo, mano. Ah, fuck. Calma, aqui tem mira, eu peguei. Ah, você pegou aqui, tem mira? Uhum. Então, vambora, vai. Mas se você quiser, pode ficar. Não, 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 não. Pode ficar, pode ficar. Não, eu não gosto dela. Eu tô de sniper, eu tô de sniper e granadeira. Você não gosta dessa porra? Não. Eu não tenho nem o que dropar pra pegar ela. Bom, vou trocar meu rifle, né, velho. É, me dá esse rifle aqui, velho. Sério, antes da gente dar a cara, a gente precisa localizar os caras. Um minuto, nem que a gente espere o choque um pouco mais. Ó, eu vi coisa explodindo ali pro... Ó, estão construindo uma casa ali, tá vendo? Então vamos avançando, vamos avançando. Vamos ganhar terreno, porque daqui a gente não tá bem, não. A gente tá fora do safe. Nem que a gente dá aí pra eles daqui de cima. Vem seguindo pela esquerdinha aqui, ó. Que tem menos área pra vir inimigo. Ó, litrão. Caralho, ofendeu. É que eu nem tinha medo de cabeça de ovo, hein, ó, litrão. Ó, tem cara ali, ó. Cadê, 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 cadê? Tá construindo, não se tá construindo ainda ali. Aquele lá de baixo? Aquele lá de baixo demorou, a gente segura eles. O foda é que são... Ó, estéril, são sete, certo? Uhum. Aqui a gente tem bastante cover da ponte, pãs. Será que eles tão ali dentro? Acho que não. Tem muito passo perto da gente, tá ouvindo? Não. Eu vou olhar aqui atrás desse muro, estéril, pros caras não rusharem em nós, vai. Fica por aí, fica por aí. Aí você tem visão dos caras lá embaixo, eu tenho visão dos caras aqui por cima. Ah, eles tão construindo ali. Aí, aí, ó, vieram, vieram, vieram. Vieram pra onde a gente veio. Aí, eu vi, eu vi, eu vi. Tá de rifle, tá de rifle, tá de rifle, tá de rifle. Não dá cara, não dá cara. Ó, tão vindo, tão tentando rushar, tão jogando granada. Foguete. Fui eu que joguei. Ai, eu caí aqui embaixo. Matei, beleza, deitei um, deitei um, deitei um. Calma que eu caí, eu caí, Patif. Cai aqui embaixo também, ô, Patif. Eu deitei um, calma, falta o outro só. Ah, ele tá tentando levantar o amigo dele. Ah, eu preciso ganhar terreno, ganhar terreno, ganhar terreno, vai, vai, Patif, vai, Patif, vai, 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 vai. Não, aqui tá fora, caralho. Caralho, como é que eu vou subir ali? Beleza, matei, matei, matei os dois, matei os dois. Os dois? Os dois, os dois, largaram todo o loot lá. Beleza, falta que eles estavam lá embaixo da ponte. Então vai. Segura aí, mano, nem que você fica escondido até o próximo choque, você me ajuda na trocação. Ó, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, tá aqui embaixo, já tô vendo. Tá com você? Tá construindo ali uns bagulhos, mano. Tô vendo, lá do outro lado o morro tá descendo, calma aí. Errei, não vou gastar meu tiro de sniper não, né, assim que a gente vai ganhar essa bagaça não. Demorou, a gente tá... Calma aí, sério, você tá muito no aberto, sério, você tá no aberto, recua, recua, recua. Foi lá pro cover lá de cima, um deles, eu acho que aquele cara até é o lobo solitário que tá aí. Boa. Tá, deu a volta, ele subiu o morro, ele foi ali pra cima pro S. Você tá safe, eu não. Os caras tem que... É, mas os caras tão em cima, filho. Eu vou abrir campo aqui, sério. Ah, tô muito exposto aqui, caralho. Tô vendo, já vi um, tem um no sul. Bem no meu sul. Beleza. Ah, ele tava de... Mano, eu sei, ele tava de colete, velho, que arrombado. Aí, boa, finalizaram ele, beleza. Tô vendo ali. Tá subindo. Tem um subindo e tem um lá no outro canto, mano. Deu um balaço na cabeça dele, ele pulou pra escadinha. Tem um vindo pra aquela rampa e tem um vindo pela estrutura na direita. Deu um naquela torre ali. Ah, estéreo, deu a volta em mim, velho. Ah, esse mundo não. Puta, que frustrante, velho. Caralho, joguinho fino, mano. Nem vi que ele estava, mano. Ah, que merda.